Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje dando, mais uma vez, dando continuidade às nossas peças confeccionadas com sobras de tecido. Olha que maravilha, né, gente? Nós vamos fazer jogo americano, tá? E porta-copos. Gente, olha que coisa mais linda e fácil de fazer, tá bom? Então, obrigado pelo carinho de vocês, né? Um grande beijo para os meus seguidores, especial. E você que está me assistindo pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. A informação está aqui na tela, tá? Você entra nesse link, pede participação que eu aprovo com muito prazer, tá? Faça parte desse grupo, mas você precisa se inscrever no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho, né, para receber as notificações. Toda vez que eu postar um vídeo, vocês serão avisados, ok? Obrigada também a todos vocês que estão compartilhando meus vídeos, que estão deixando seus comentários, estão me seguindo nas redes sociais, no Instagram, na minha página do Lulamper, no Facebook. Gente, muito obrigada e peço que realmente vocês compartilhem. É muito simples. Se você chegar aqui, vai compartilhar. Compartilhem, né? Para que outras pessoas que não conhecem, né, se beneficiem também. Comecem a fazer essas peças, porque todo mundo tem retalho em casa. Tá bom? Então, vamos fazer essa peça, essas peças, né, que são maravilhosas. Então, vamos precisar de 28 peças de 9 centímetros por 9. Vamos pegar 2 de cada vez, tá? E colocar direito com direito. Aqui, olha, direito com direito. E vamos pegar dessa pontinha para cá, fazer um risco. Tá? Já fiz um risco. Feito isso, vamos fazer um pezinho de máquina. Deixa eu ensinar novamente, que eu já tenho um vídeo ensinando. Vamos fazer isso aqui, ó. Usar o pezinho de máquina. Quando usamos o pezinho de máquina, a gente obedece o limite aqui, ó. Tá? Vamos fazer o pezinho de máquina, fazer costura reta dos dois lados, obedecendo esse risco. Tá? Eu vou fazer essas duas costuras. Fiz a costurinha pezinho de máquina dos dois lados, e aqui é o risco, né? Nós vamos cortar nesse risco. Bem em cima do risco. Pronto. Feito isso, nós vamos... Fazer isso aqui, ó. Agora vamos cortar esse excesso das laterais aqui. Olha, vai ficar assim. Como eu falei para vocês, são 28 peças, né? E nós vamos fazer isso. Estão vendo aqui, ó. Vai ser colocado assim. Eu já fiz aqui para adiantar. Vocês vão pegar as peças e vão colocar do jeito que vocês acharem melhor, tá? Como eu fiz aqui, por exemplo. Aqui não está a mesma cor. Essas duas pecinhas. Mesma coisa vocês podem fazer. Eu vou dar só um exemplo. Aí vocês vão juntar essas duas peças. Olha como fica um triângulo aqui. Tá? E vamos fazer isso aqui. Deixa eu mostrar assim. Olha aqui o triângulo. Né? Ó. Tá? Claro que eu vou usar isso aqui para baixo, né? Colocar assim. Olha, triângulo, triângulo, triângulo. Tá? E essa parte fica para cima, não tem problema. Então, vocês vão colocar assim. Vão pegar e fazer isso. Vão juntando as peças, tá? Vocês vão juntando com a estampa que vocês acharem melhor. Só que vão juntar assim, olha. Costurinha com costurinha. As duas cores, né? De cima. E as duas cores de baixo. Mas aí, se vocês quiserem colocar como eu fiz aqui, ó. Peguei cores diferentes. Fica bem bonito também. E vamos passar um pezinho de máquina. Tá? Passe esse pezinho de máquina aqui. Gente, eu já tenho mais dois vídeos, tá? Com duas peças. Esse aqui é o terceiro vídeo. É ensinando a fazer peças com sobras de tecido. Tá? Sobras mesmo. É por isso que eu boto várias cores aqui, tá? Aí, olha. Vai juntando. Aí, pega outra e vai juntando. Então, vocês vão juntar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças. Observe aqui, ó. Eu peguei uma. Juntei. Aí, vim. Peguei a outra. Juntei. Pegando a outra também. E fui fazendo, ó. Até que eu concluí esse retângulo. De três, quatro, cinco, seis, sete peças, tá? Então, vocês vão fazer isso em todas. Observe que eu falei vinte e oito peças. Tá? Aqui nós temos sete. Mais sete. Mais sete. Mais sete. São vinte e oito peças, tá bom? Então, feito isso, nós vamos precisar, olha, eu vou usar o acrilom. O acrilom médio. Por quê? Média, né? Que é a manta. A manta R1, R2 eu não gosto. Porque deixa muito fofinho assim, muito estruturada, né? Muito grossa, né? A peça. E como nós vamos usar prato, copo, eu acho que a estabilidade não é muito boa. E essa, e acrilom, apesar dela ser assim grossinha, quando você termina de fazer a peça, você passa bem ao ferro, ela fica bem fininha, tá? E isso ajuda a ficar um suporte, dar um suporte melhor para o prato, né? Para as coisas que for usar em cima do jogo, tá? Jogo americano. Então, vamos fazer isso. Tá aqui. Deixa eu ver como é que eu vou usar. Aí, vocês vão colocar uma peça. Ah, essa peça aqui, de acrilom, ela tem 32... Por 49 centímetros. Então, nós vamos fazer isso. Colocou aqui a peça. Vamos colocar essa por cima. Vamos colocar essa por cima. Observando um detalhe. Se uma costura, se uma costura dessa fica para um lado, a que vocês vão costurar vai ficar para o outro lado, para encaixar exatamente aqui as costuras, olha. Para ficar certinho, tá? Para ficar certinho, tá, gente? Aqui, ó. Para ficar costurinha aqui. Costurinha com costurinha. Tá? Então, observe que essa aqui está virada para um lado e essa aqui está virada para outro, para lá, né? E a gente vai encaixa aqui. Assim, tá? Aí, passa uma costura. Passa uma costura aqui. Vira. Junta novamente essa outra aqui. Tá? Passa outra costura. Observe que já está, né, fixando no... Na manta. Vira. Vai ficar mais ou menos por aqui, tá? Isso aí é porque está... Coloca essa aqui novamente. E faz o mesmo processo. Ok? Gente, eu resolvi fazer essa aqui e mostrar para vocês, tá? Então, olha o que eu fiz. Juntei as duas. Olha. Aqui. Olha como eu falei para vocês. Tem que ficar assim, olha. Bem juntinho. As costurinhas para o trabalho ficar bonito, né? Fica bem assim, ó. Tudo juntinho. Tá? Então, passei essa costura... Então, passei essa costura... Aqui. Agora, feito isso, eu vou fazer isso aqui. Que é do jeito que eu ensinei, né? Mas eu preferi mostrar... Eu sempre falo por causa das iniciantes, né? Que às vezes o que é fácil para a gente não é para elas, né? Porque elas estão iniciando, então é... Aí, eu vou colocar esse aqui. Tá? Observe, né? Mais uma vez. Essa costurinha vem para o lado e essa que eu estou colocando em cima, vem para o outro. Essa para o lado e essa aqui para o outro. Aí, eu vou colocar essa aqui. Vou virar e vou colocar a outra. Tá? Vou costurar. Então, coloquei... Prendi com alfinetes, né? Que é para ficar tudo bem fixado. E vamos começar. Né? Sempre é um retrocesso e terminar com retrocesso usando o pezinho de máquina. Então, agora eu vou passar bem a ferro, abre bem as costuras, tá? Olha, esse joguinho aqui, ele não vai ficar muito largo, tá? Aqui, quem quiser um pouco maior, né? Faz outra... Outras sete peças, né? E coloca aqui. Tá? Que ele vai ficar mais larguinho. Eu fiz a opção por não fazer ele tão larguinho, né? Que dá para colocar um prato aqui tranquilo. Então, eu fiz assim, tá? Mas, quem quiser ficar um pouco mais largo, depois eu vou falar as medidas. Quem quiser um pouco mais larguinho, tá? Quem tem a mesa pequena, né? Não é conveniente fazer muito largo, muito comprido, né? Tá bom? Então, agora eu vou fazer isso. Passar, vou cortar aqui todas as laterais. E a gente já continua. Então, eu aumentei na largura. Coloquei mais um retângulo desse, que tem sete peças. Tá? Ou seja, ao invés de vocês cortarem vinte e oito peças dessa, vocês vão cortar trinta e cinco quadrados. Ok? Vamos lá. O tamanho que ficou foi trinta e dois centímetros, aqui, por quarenta e seis. Ficou um tamanho bem bacana, né? Aqui, ó. Quem quiser fazer menor, só é tirar, tá? Uma... Essa carreguinha daqui e essa daqui. Aí, faz o menor. Cortei esse mesmo tamanho, o forro. Trinta e dois por quarenta e seis. E vamos fazer isso. Colocar direito com direito. Deixar uma abertura aqui na lateral. Olha, eu centralizei aqui uma abertura. Vamos colocar uma abertura de doze centímetros aqui. Tá? E vamos passar um pezinho de máquina em toda a volta. Começando com retrocesso e terminando com retrocesso. Eu já volto aí. Aí, eu vou fazer isso. Vou desvirar, passar. E vou rebater a costura nas laterais. E a gente já concluiu a peça, ok? Pronto. Prontinho, tá? Fiz uma costurinha de meio centímetro. Não é um pezinho de máquina. Contando daqui pra dentro. Por quê? Porque eu tive que fechar a parte da abertura. Tá? Pra não ter necessidade de fazer aqueles pontinhos invisíveis, tá? Então, ficou... Olha que coisa linda, né, gente? Que ficou. Quarenta e quatro centímetros. Aqui, ó. Por... Trinta. Trinta centímetros e meio. Ficou exatamente essa largura. Ficou assim atrás. Olha, só lembrando uma coisa, gente. Sempre quando vocês forem costurando essas pecinhas, depois, antes de vocês juntarem as peças, tem que passar bem a ferro. Depois que juntou, também. Passa bem a ferro e já vai abrindo as costurinhas que eu falei pra vocês. Aquelas que a gente vai montando, né? Assim, ó. Tá? Porque fica bem bonitinho assim, tá? Então, isso aí é o quê? Agora, porta-copos. Olha aqui. É da mesma forma eu fiz esse porta-copos. Essa aqui, eu usei a manta de treze centímetro por treze centímetros, tá? Treze por treze centímetros. A manta acrilom. Usei a média também, igual eu usei nessa peça, tá? Cortei dezesseis peças de cinco centímetros e meio. Tá? São dezesseis peças aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e mais oito, dezesseis. E fiz a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Costurando as pecinhas no meio, abrindo. Eu fiz aqui. O procedimento, o passo a passo é o mesmo. Desse, vem pra cá. Tá? E também, olha, mesma coisa. Tá? Peguei o forro, deixei a abertura e depois fiz a costurinha. Ok? Ele ficou pronto. Esse aqui, ficou onze e meio por onze e meio centímetros. Tá? Isso aí é o porta-copos, né? Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz aqui mais dois, olha, só pra dar uma ideia, olha. Eu fiz assim, esse aqui. E fiz também esse aqui um pouquinho maior usando o viés. Tá? Ficou assim, olha. E são ideias, tá? Estou dando pra vocês. Esse aqui você pode fazer um pouco maior e colocar, colocar panela em cima, tá? Pode usar a manta, né? Pode usar a manta apropriada, né? Pra, não lembrei o nome agora, mas vocês sabem, pro calor e fazer isso. Tá bom? Se alguém quiser colocar o porta-panelas, né? Que sempre é quente, né? Que tira do fogo. Ok? Então, maravilha, né, gente? Então, mais duas peças prontas, né? Obrigada pelo carinho em vocês. Aproveitem bastante e até o próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.